A Vila Silvana Como o brilho das estrelas numa noite de luar Ai, eu preciso lhe dizer Sou por muito sem você Como dó e a solidão Só eu não consigo lhe esquecer Vou correndo, vou lhe dizer É só ser o meu coração Com bandeira Espero por você amor Liamos com você em qualquer fato vou Te quero ver comigo para onde for Preciso do seu beijo, quero seu calor Prometo sem lhe encontrar Te levo pro paraíso, você vai gostar Nosso amor é tão bonito, lindo como o mar Como o brilho das estrelas numa noite de luar Eu preciso lhe dizer Sopro muito sem você Como dói a solidão Não consigo lhe esquecer Vou correndo, vou lhe ver É só seu meu coração Espero por você amor Liamos com você em qualquer fato vou Te quero ver comigo para onde for Preciso do seu beijo, quero seu calor Prometo sem lhe encontrar Te levo pro paraíso, você vai gostar Nosso amor é tão bonito, lindo como o mar Como o brilho das estrelas numa noite de luar Ai, eu preciso lhe dizer Ai, eu preciso lhe dizer Sopro muito sem você Como dói a solidão Não consigo lhe esquecer Vou correndo, vou lhe ver É só seu meu coração Ai, eu preciso lhe dizer Sopro muito sem você Como dói a solidão Não consigo lhe dizer